Minha terra é um coração, aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, história, exemplo, amor e fé. Assim traçamos teu perfil, libera o preto, pera a luta a fé. O orgulho de São Paulo e do Brasil, na sexta e do destino nacional. Nas caminhadas rumo ao leste, e ainda guardas o belo ideal. A nossa ira prefeitura, nada será como antes. A vida se renome, nascem novos horizontes. A hora é pra vencer, mudar é pra valer. Censar as injustiças, derrotadas com você. Um mundo diferente, um viver em outra frente. Levar a nossa esteira, ao peito dessa gente. A nossa cita da frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. A nossa cita da frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. É ser com o bem em que nasceste. A minha terra é um coração, aberto ao sol, pelas enxadas. Sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, mistura, exemplo, amor e fé. Assim traçamos teu perfil. Liberão teus, terra do teu frango. Orgulho de São Paulo e do Brasil. Liberão teus, esse destino. Que consagrou a tua gente. É do trabalho um grande hino. Que hoje eu te ver eternamente, és linda joia no meu mundo Vale a pena acreditar nessa mulher Alma guerreira, mulher lutadora, coração cheio de fé Desde cedo foi a luta, na colheita do algodão Ninguém como ela conhece melhor o nosso chão Dar-se Vera vem cuidar da nossa ribeirão Vale a pena acreditar, porque ela sabe como fazer Dar-se Vera com a ferra do povo, vai à luta pra vencer Vale a pena acreditar, na coragem dessa mulher Dar-se Vera é a prefeita, pra ribeirão que a gente quer A nossa cidade agora vai andar pra frente A mão que cuidou da terra vai cuidar da gente Ribeirão quer uma cara nova, e abre os braços pra você Você é a esperança e a alegria do nosso coração Dar-se Vera vem cuidar da nossa ribeirão A cada novo amanhecer eu vejo a minha cidade crescer Nossa gente mais feliz, ribeirão tá cada dia melhor Eu vejo força, garra e vontade, esperança e futuro pra comunidade O povo já sabe o que quer seguir em frente com essa mulher Eu tô feliz, eu tô com ela Sou ribeirão, sou Dar-se Vera Eu já votei e voto de novo Dar-se é a força do povo Pra ribeirão seguir em frente Eu tô com Dar-se, ela tá com a gente Dar-se trabalha e sabe o que quer Vamos em frente com essa mulher A cada novo amanhecer eu vejo a minha cidade crescer Nossa gente mais feliz, ribeirão tá cada dia melhor O povo já sabe o que quer Seguir em frente com essa mulher Eu tô feliz, eu tô com ela Sou ribeirão, sou Dar-se Vera Eu já votei e voto de novo Dar-se é a força do povo Pra ribeirão seguir em frente Eu tô com Dar-se, ela tá com a gente Dar-se trabalha e sabe o que quer Vamos em frente com essa mulher No ar de Nogueira Tem história, tem tradição É gente da gente É experiente Tem amor por Ribeirão Nogueira É homem de palavra Nogueira Pode confiar Nogueira, prefeito Chegou a hora de mudar Vamos com Nogueira 45 é Nogueira É mais preparado É homem sério, sabe trabalhar Vamos com Nogueira 45 é Nogueira Nogueira, prefeito É a certeza que vai melhorar Nogueira É poupa tempo, é poupa No hospital da criança Nogueira É Patec, é tec Mais obras e mais segurança Nogueira é oportunidade pro jovem Respeito aos direitos da mulher Internet pra todos Nogueira sabe o que a gente quer Vamos com Nogueira 45 é Nogueira É mais preparado É homem sério, sabe trabalhar Vamos com Nogueira 45 é Nogueira Nogueira, prefeito É a certeza que vai melhorar Para não, para não, para não Nogueira 45 é o melhor pra Ribeirão É meu prefeito Com Nogueira o trabalho não para não Tem obra, tem saúde, tem emprego e educação 45 é Nogueira Chegou arrumando a casa Gestão firme e equilibrada Sabe o que é preciso, pega e faz Homem sério, dedicado, competente Se preocupa com a gente Nogueira Nogueira, eu quero mais Para não, para não, para não Nogueira 45 é o melhor pra Ribeirão É meu prefeito A nossa Ribeirão que já foi tão castigada Agora está sendo bem cuidada Nogueira Nogueira mostrou que tem jeito Dá pra fazer bem feito Vamos em frente com Nogueira, prefeito Para não, para não, para não Nogueira 45 é o melhor pra Ribeirão É meu prefeito Com Nogueira o trabalho não para não Tem obra, tem saúde, tem emprego e educação Nogueira 45 Para não, para não, para não Nogueira 45 é o melhor pra Ribeirão É meu prefeito Com Nogueira o trabalho não para não Tem esporte, tem lazer, segurança e habitação Nogueira 45 O trabalho não para, não para Nogueira não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para